Exatamente, mano. E sobre as conservadoras de luxo, vocês já ouviram falar? Não. As conservadoras de luxo são aquelas que dizem que querem um provedor, mas tem que ser um cara que ganha uma certa faixa salarial. E elas usam isso como desculpa pra falar que o papel do homem é ser protetor, de parar tudo sozinho. Olha... Só que não pode ser qualquer um, o cara tem que ter um certo estilo de vida específico. Eu vou falar a verdade, o crescimento dessa onda, eu não sei se a Bia vai concordar, mas o crescimento dessa onda, esse boom de antifeministas, eu acho que muita mulher viu nisso uma oportunidade. Isso é um perfeito exemplo. Uma oportunidade de falar, não, mas veja bem, eu não... Eu sou diferente. Eu sou diferente das outras garotas, e eu quero um cara que me banque porque eu sou antifeminista. Então ele não pode exigir que eu trabalhe, etc, etc, etc. Eu acho que tem muita menina que foi nessa onda. É, porque é o papel dele fazer isso. Quando você tem um comum acordo no casal, ó, eu vou fazer isso, você vai fazer aquilo, beleza, nice. Mas tem muita menina que usa disso. Você vai ver, é aquilo que o Barba tava falando no Twitter esses dias. O que você tem pra oferecer em troca, se é isso que você tá exigindo? Você quer um homem maravilhoso, mas o que você tem pra oferecer pra ele? O que você tem, além da... Você pelo menos é virgem ou pelo menos pouco rodada? Ele falou assim, você pelo menos vai ser virgem? Aí uma menina... Não, uma menina... Ele falou nem só virgem, ele falou virgem ou pouco rodada. É, aí uma menina se doeu tanto... Quem que pariu? A menina se doeu... É o cara do Twitter. Você sabe quem é? Aí uma menina se doeu tanto que ela falou... Ela comparou esse fetiche em casar com virgem. Ah, eu sei. Com a pedofilia. Já sei. Mas sempre fazem isso. Perguntando. Ah, e papinho de pedo. Tipo... O cara só não quer uma puta, tá ligado? É, ele só não quer uma mulher puta. Mas elas usam isso pra arrebentar com as preferências do homem. Pra demonizar as preferências do homem. O homem não pode ter preferência. Não pode ter preferência. Porque senão é um fetiche, é diabólico. Mas a preferência do homem normalmente é duas, três coisas. É. Sim, normalmente. Tipo, fisicamente falando. Não seja vagaba, seja fiel, não seja uma baleia. Não tenha cinquenta filhos de cinquenta homens diferentes, por exemplo. Entendeu? Tchau. 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 Tchau.